Bom, esses são apenas alguns exemplos das ações do governo federal. Mas até o dia 22 de junho, o Rio de Janeiro será tomado por uma série de atividades. Vamos então ao vivo com a repórter Ana Gabriela Salles, que está no pavilhão 3 do Rio Centro. Então, Ana Gabriela, qual a agenda para esta quinta-feira? Boa noite. Boa noite, Renata. As atividades vão estar espalhadas por vários pontos da cidade. No Museu de Arte Moderna, uma grande instalação foi montada para que o público tenha acesso às informações sobre o bioma cerrado e a importância da sua preservação. No Hotel Otton Palace, em Copacabana, é a juventude que vai se reunir para dialogar e trocar experiências sobre educação e sustentabilidade. E também começam amanhã os Jogos Verdes Indígenas, com a presença de 400 índios brasileiros e mais de mil estrangeiros. Eles participaram da edição da Rio 92 e voltam agora para praticar os esportes típicos e tradicionais das tribos. Bom, a abertura vai ser no campus da Fiocruz Mata Atlântica, em Jacarepaguá. Bom, e hoje começou também uma grande exposição lá no Piermauá, no centro do Rio. E eu visitei um espaço todo dedicado a mostrar como inovação e sustentabilidade podem e devem caminhar juntas. Uma iniciativa que é um exemplo é o Barco Solar. Vamos conferir agora na reportagem. Nada de diesel, gasolina ou outros combustíveis fósseis e poluentes. Esse barco, desenvolvido com o apoio da Universidade Federal de Santa Catarina, vai ser totalmente movido por energia solar. O teto da embarcação possui 18 painéis que captam a luz do sol e transformam em energia. A capacidade é para 22 pessoas e o barco está prestes a entrar na fase de teste, para ainda esse ano, atender a comunidade ribeirinha de Santa Rosa, no Pará. Esse barco vai funcionar como um ônibus escolar. Ele vai ao redor das ilhas próximas a essa comunidade que fica ao lado de Berendo do Pará, buscar as crianças nas suas residências para trazer para uma escola. Então aqui a gente funciona exclusivamente com a energia solar, que essa energia é armazenada em um grupo de baterias que fica dentro da embarcação. E essa bateria, ela movimenta um motor elétrico. Então a gente não lida nessa embarcação em nenhum momento com combustíveis fósseis. Apenas energia solar. Essa é uma das atrações da exposição do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que começou hoje no Pierre Mauá, no centro do Rio, e é parte da programação da Rio Mais 20. A ideia da feira é um pouco essa, de aproximar esse aspecto do desenvolvimento científico do público mais amplo e mostrar que isso é parte do nosso dia a dia e vai ser cada vez mais no futuro. É uma verdadeira imersão nos biomas do Brasil, passando pela Amazônia, Caatinga e todos os outros, sempre de forma muito interativa com o uso da tecnologia. Para aqueles que gostam da tecnologia, tem muita tecnologia aqui, tem várias coisas legais, eu estou gostando muito. É preciso conscientizar desde pequeno, porque eles é que vão fazer essa transformação, essa mudança tão necessária para o nosso meio ambiente, para o nosso planeta. E eu acho, assim, muito importante essa disposição aqui. Um mapa gigante com todos os biomas chama a atenção até dos pequenos. Esse outro espaço simula a floresta amazônica, com direito aos sons da natureza. E basta apontar o tablet em direção à floresta para localizar as espécies mais comuns. Por aqui tem muitos jovens engajados e conscientes na questão do desenvolvimento sustentável. Esses dois estudantes de uma escola municipal aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, compuseram um rap para a Rio Mais 20. Vamos saber como é que surgiu essa ideia dessa letra. Vimos o mundo como estava, então nós pensamos, então nós temos que alertar as pessoas do erro que elas estão cometendo, de acabar com a nossa natureza, que Deus fez sim para nós mesmos usarmos e não acabarmos com ela de um jeito ou de outro. Então dá uma palinha para a gente. Senhores, as geleiras estão acabando e com isso o mar só vai aumentando. Isso não pode ser discutido num pano alto central, eu vivo na natureza, eu mostro que é real. Eu vi no jornal foto do mundo inteiro, o lixo que você joga hoje entope os bueiros. As bebidas e o cigarro em cima da mesa, aqui na terra é a humanidade versus a mãe natureza. Árvores e plantas estão sumindo, por causa da queimada nosso ar está diminuindo, por causa de você a natureza está sumindo. E se você quiser acompanhar a programação da conferência, é só acessar o site da Rio Mais 20.